Duas da madrugada. Por alguma razão, o Sr. Ramos esqueceu a geladeira aberta? São nessas horas que os gatos agem. Só não contavam comigo desta vez. Ed? Droga. Parado aí! Aqui, Luther! Calma, eu posso explicar. De repente, ele quis negociar. Você gosta de esfirras, não gosta? O quê? Esfiras? É, é, esfirras. Revista ele aqui, Luther. Vê se ele não pegou nada. Gustavo deixou esfirras pro café. E sempre sobra um pedaço. Imagina como seria conviver com os cães se não fizéssemos acordos. É, sobrou mesmo um pedaço. Luther, vai chamar o Ed. Não é que você tinha razão? Sinto o cheiro de esfirra. Não podemos deixá-lo ir pro lixo, então faça o que combinamos. Mas é claro, sou um gato de palavra. Não é difícil manipular um cão. Basta você ter comida. Vai demorar muito. Bom, ele só deixou um pedaço, então... Derruba logo, eu me explico depois. Vamos, pizinho. Madeira. Isso! Finalmente. Isso é fácil, Luther. Esse é meu. Foi. Bom, apetite. Estamos quites agora. É, estamos. Por enquanto... Ei, o que eu perdi aqui? Apenas um acordo entre cavaleiros. Qual é? Não sobrou nada pra mim.